Oi gente, tudo bem com vocês? Receita da Borro passando com mais uma top dica rápido, fácil, prática de muita utilidade, além de muita economia para vocês então sem perca de tempo, vamos embora a nossa receitinha de hoje para estar dando início gente em nossa receita eu tenho aqui esse sabão em pasta estou utilizando hoje dessa marca mas você pode utilizar o sabão em pasta que você tiver na sua casa ele é de 500 gramas só peço a vocês que comprem um potinho de 500 gramas vou estar mostrando vocês acho que todo mundo já conhece esse sabão em pasta ele vem assim aqui na minha cidade está bem quente por conta de estar bem quente ele está até mais mole mas essa é a consistência, quase a consistência dele mesmo desse jeito ele vem vou passar para essa bacia aqui todo esse sabão em pasta já te peço desde já maravilhosa se vocês gostam dessas receitinhas assim de economia doméstica gosta de fazer suas receitas e economizar dinheiro não é inscrito quero te convidar a vir fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia vai ser um prazer receber vocês aqui eu sou a Mônica aqui do receitas da BOM aqui gente, já tirei tudo rapei tudo mesmo, está vendo? para poder aproveitar porque não pode haver desperdício aí aqui eu vou juntar 500 ml de água essa água aqui foi a água que eu deixei ferver tá gente? pode ver que ela está até levantando fervura tá? está bem quente mesmo e tem que ser assim porque a gente precisa dissolver esse sabão em pasta aqui hoje a nossa receitinha é receitinha de muita economia gente pode fazer na casa de vocês vocês vão amar essa dica tá? e aí a gente vai dissolvendo assim aos poucos com paciência a gente dissolve tá? e se a água estiver bem quente também a gente consegue dissolver tudo certinho tá? coloca a quantidade de água certinho tá? não coloca água mais para poder render sempre faz gente igualzinho passo a passo passo que eu estou ensinando para vocês aqui tá? para a sua receita ficar legal igual a minha não quero que você venha gastar ingrediente e que não dê certo eu quero que você faça e fique maravilhosa aí a gente mexe até dissolver por completo aqui vou colocar o restante da água se você quiser você pode levar lá no fogão e dissolver também dá certo tá? mas eu vou dissolver aqui na pancada mesmo porque se dá certo aqui também não vejo motivo né? para levar lá já virou totalmente líquido tá? mexer em torno de uns 5 minutinhos aqui é muito importante você mexer até que dissolva tá gente? totalmente para não ter nenhum pedacinho tá? que fica assobando aqui vou agora reservar e vou vir com essa outra bacia aqui com água tá? aqui nessa bacia eu tenho 2 litros de água água em temperatura ambiente gente que eu peguei ali da torneira mesmo a única água quente que a gente utilizou foi para dissolver o nosso sabão em pasta todo o restante da receita vai ser feita toda frio tá? vou passar aqui ó para essa bacia e aí vou misturando aos poucos assim ó para que venha se agregar e se misturar tá gente? não chega aqui coloca de vez não eu peço muito vocês isso faz o passo a passo igualzinho só troca algum ingrediente se a gente disser que pode trocar tá? se não não troca não tá gente? já adicionei tudo aqui ó aí vou dar uma boa mexida mesmo que a gente colocou na água mas precisa se agregar o ingrediente precisa se misturar com o outro tá? deixa aí o seu nome e a cidade da onde você está assistindo esse vídeo deixa aí gente nos comentários para mim para mim poder saber seu nome a cidade e até onde os nossos vídeos estão chegando tá? espumando por conta que a gente está mexendo então vai espumar mesmo não tem jeito essa reação aqui tá? mas já já essa espuma ela toda que ela vai ceder viu gente? eu tenho aqui mais 500ml de água água em temperatura ambiente também como eu falei com vocês todo o restante vai ser feito a frio tá? nessa água aqui gente eu vou colocar o sal de cozinha que você tem na sua casa mesmo viu? e eu vou colocar aqui ó três colheres de sal a colher que eu estou utilizando é a colher de sopa para você não se perder aí tá? posso colocar diretamente na bacia não gente faz assim tá? coloca assim na água mexe bem para o sal se dissolver o sal ele é muito bom nas receitas mas se você não mexer ele bem ou se você colocar em excesso ele desanda a receita aí vou vir com esse sal aqui ó pegar direito para não cair tudo de bem né gente? e adicionando aqui na nossa receita tá? aí você vai colocando assim ó aos poucos e mexendo o sal ele vai entrar aqui para espessar a nossa receita além de tudo como conservante super vai ajudar a dar brilho também para quem não sabe o sal ele é muito bom para poder estar limpando dar brilho aí tá gente? se for para lavar roupa clarear branquear e eu coloquei todo o sal aqui na nossa receita tá? vim com álcool gente só da burrifar aqui ó para ceder essa espuma de cima mas na casa de vocês não precisa tá? olha eu vou colocar aqui um ingrediente que é totalmente opcional não tendo meus amores não tem problema tá? deixa sem a nossa receitinha é apenas dois ingredientes que foi o nosso sabão em pasta e o sal e a água que todo mundo tem em casa o corante aqui é totalmente opcional você só coloca se você querer e se você tiver na sua casa não tem deixa sem gente não precisa não tá? sai correndo para comprar corante para poder colocar aqui não vou mostrar para vocês aqui agora você deve estar se perguntando o que você fez aí Mônica? hoje a gente fez gente ó um maravilhoso pode ser usado como sabão líquido ou detergente gente olha que olha que lindo gente ó ótimo rendimento tá? porque com apenas aquela passe de 500ml você vai poder ter aí ó detergente brilho alumínio para o mês inteiro ou podendo usar também para poder lavar tuas roupas tá? lavar tuas roupas pode lavar qualquer tipo de roupa também eu aqui gosto mais de utilizar para detergente tá gente? eu utilizo minhas quando elas ficam super brilhando ótimo desengordurante também olha agora eu vou estar embalando mostrando a vocês o quanto nos rendeu vou afastar um pouco aqui gente ó tô com essas bombinhas aqui de detergente que eu utilizo detergente depois para as receitas e lavo muito bem lavadinha tá vendo? tá bem lavadinha seco direitinho para estar utilizando novamente tá? você pode utilizar sim as garrafas que você guardou aí só certifica que tá bem limpinha para não azedar nem talhar o seu produtinho que você acabou de fazer ó vou estar passando para as garrafinhas aqui olha gente que lindo ficou translúcido ó maravilhoso meus amores vou passar para outras garrafas aqui para a gente poder ver o rendimento que foi o nosso detergente ou sabão líquido de hoje tá? já gostou dessas dicas aí meus amores? compartilha dica boa é dica compartilhada com todo mundo olha o tanto de economia que você vai fazer na sua casa aí ó vou ficar embalando aqui meus amores tá? essas garrafas de detergente aqui e já volto para mostrar vocês quanto nos rendeu gente esse foi o rendimento maravilhoso do nosso detergente ou sabão líquido caseiro tá gente? olha nos rendeu sete garrafinhas e mais setecentos ml tá gente? aqui ó totalizando ó um litro dois litros três litros quatro litros e duzentos de sabão líquido ou detergente caseiro super potencializado e brilho alumínio tá? vou estar fazendo o teste de espuma com vocês tô aqui com essa bacia gente que foi a bacia que a gente utilizou para poder fazer o nosso detergente ou sabão líquido tá? colocar um pouco de água só ficou um pouquinho de detergente aqui tá? vou estar fazendo o teste de espuma com vocês para vocês verem que mega espumante tá? bom, bonito e barato fácil só aqui no receitas da boa tá gente? olha mega espuma espuma de milhões ó detergente ou sabão líquido por mês inteiro espero meus amores que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje fiz com muito carinho para vocês fiquem todos com Deus